Fala galera, beleza? Ainda de manhã 9 horas da manhã aqui, onde é que a gente já tá? Concessionária Columbia, pra quem não tá vendo aqui Essa aqui é a nova track, ó A gente vai pegar ela agora pra gente fazer umas gravações Segura aqui meu cameraman Pra eu poder botar a máscara de volta Que era só pra dar um fala galera, beleza pra galera? Né? Que a concessionária tá fechada Justamente em decorrência Do Covid E vamos lá, vamos procurar A Renata Renata Onde é que a Renata tá? Não tô vendo a Renata Vamos lá procurar ela pra lá Aqui é a central de facilidades Incrível que pareça galera Tem uma track ainda ali, a do modelo antigo Uma não, tem duas do modelo antigo ainda ali Na promoção Zero, quanto será que tá esse carro? Só Jesus Ó a vermelha aqui É bonita, vamos ver Ó a luz Sabe como eu não senti? Toda forma Mas é só você E tem uma letra aqui Ó o negócio Quente, quente, quente Olá Olá, tudo bom? Tudo bom? Olá meu amigo E aí Renata, tudo bom? Como é que você tá? Aqui galera Pra quem não conhece Essa aqui é a Renata Bom dia gente Bom dia Seja bem-vindo a Colômbia Tudo bom? Aqui é o... A sala da rainha da Colômbia Aqui Se você quiser comprar carro Você vem com ela aqui Que já sabe né? Essas track é tão quanto Renata? Essas track é do modelo antigo aqui Que é uma opção interessante Então, o modelo antigo Eu tenho no estoque Tanto a LT quanto a Premier A LT 1.4 Super promoção A LT 79,990 Ainda leva o carro Com tanque cheio Emblacado E a Premier 89,990 Aproveita Tá aí já no showroom É galera É a oportunidade Essa praga no meu plato Com certeza galera Aí é um carro 1.4 turbo Tem a Premier Pra quem não sabe A Premier É completar Só de tudo Tem teto Tem tudo Deixa eu mostrar aqui É uma opção muito interessante galera Aqui ó O modelo novo tá aqui Esse é o modelo novo E esse é o modelo antigo Só que Aqui você vai tá pagando 79 mil Num carro Você que vai comprar Que não pensa em vender o carro por agora Você vai comprar um carro com Sensor de presença Vocês veem aqui ó Tem sensor de presença O carro totalmente completo Retrovisor elétrico Volante costurado em couro Teto solar Deixa eu mostrar aqui Por cima pra vocês Teto solar Câmbio automático E o mais importante Motor 1.4 turbo Esse carro aqui é uma opção Muito interessante galera Rodas aro 18 Assim se eu Se eu tivesse realmente assim Querendo comprar um carro Pra poder ficar 2, 3, 4 anos Eu compraria esse carro Sem nem pensar Esse carro aqui Essa nova track aqui Beleza Evoluiu Mas a versão topo de linha dela Custa 109 Eu acho 109 mil 990 Não é isso? Quanto foi o cara Tinha falado naquele dia Pra gente Que custava esse carro? 109 Não foi? 112 Acho que é 112 É top galera É mais top Obviamente Já é outro carro É outro patamar Tá até fechado Mas já é outra pegada O teto é panorâmico Mas tá custando 112 Ali ó 79 89 Eu acho Nem me lembro Quanto foi que ela falou 89 A Premier 79 LT Só que 89 Aqui eu tenho certeza Galera Que isso aqui Ainda vai Morre com uns 85 84 Ainda é exato Ainda vem com emplacamento E tanque cheio Então assim O de lá Provavelmente você não deve Conseguir nada disso Porque é modelo novo Lançamento Muito procurado Agora o daqui Tem todos esses descontos Lembrando galera Eu não ganho nada Pra estar falando isso Eu tô falando aqui Lembrando que eu tô falando aqui A minha opinião O que eu acho E você Davi? Com 89 mil 85 Vamos supor 85 Zero Zero Exatamente Teto Tem um monte de coisa Roda Banco LED Tá ligado? Um carro top Farol projetor Muito importante E lembra A garantia de 3 anos Tipo o carro é zero Então quando você tira A garantia começa agora Não importa que ele Seja uma unidade 19 19 Ele é zero Então a garantia Começa a partir de agora Ou seja Um carro desse aqui Completasso de tudo Banco e couro Teto solar Teto solar Roda 18 Motor Mesmo o motor do cruz 1.4 turbo A gente já viu Que o motor 1.0 turbo Por exemplo Do Onix Mesmo com o chip Não chega na potência Não consegue andar igual daqui Não anda de jeito nenhum Então assim É um carro top Agora Se você compra carro Pra passar um ano Comprar carro Pra passar seis meses Não vale a pena Por quê? Você vai jogar dinheiro fora Você vai pegar barato Vai 85 mil Mas você vai vender Daqui a um ano Por 65 Entendeu? Esse é o problema Então aqui é o carro Pra quem quer ficar Bastante tempo com ele Quer passar três, quatro anos Você vai estar com o carro top Completasso Pagando o preço De um carro compacto Hoje em dia Um Polo Highline É 83 mil O próprio Onix Hoje Premietta 81 Então assim A gente A gente tem que lembrar É um carro pro uso Pode passar, mano Fique à vontade E aqui A LT, galera A LT, né Sendo bem sincero com vocês Se Quem tem Gustavo Lima agora O quê? É Gustavo Lima mesmo agora Porque Entre Pagar 10 mil a mais Pra levar aquela dali E 10 mil a menos Pra levar essa daqui E essa daqui É LT Rodinha pequena Roda aro 16 Não tem o mais importante Que é o sensor de presença Aqui, ó Pra abrir a porta Tem que pegar a chave toda vez Tecido Acabando a porta A gente vai ver aqui O farol O farol já perde o projetor Ó Farol aberto Vocês veem Não tem mais o projetor Não tem teto solar Essa daqui Não, não tem Nenhuma traca dessa geração Não tem ar-condicionar digital Vocês veem aqui, ó Perde o volante em couro Volante é de borracha também É Basicamente Perde o banco de couro também Perde o apoio de braço também Assim Aqui é Gustavo Lima mesmo Se eu fosse você Eu não iria Essa daqui não Essa daqui não Se for pra ir Se for pra ir nessa daqui É Nesse caso aqui É melhor pegar esse Onyx aqui Que é mais vantagem Agora essa daqui Realmente não me empolga Você vê que eu sou sincero, galera Eu não quero negócio de vender nada não Que eu não ganho nada com isso aqui Só tô realmente mostrando os carros É Mas é isso É de lá Vale muito a pena Na minha opinião Pra quem tá comprando um carro Pra Pra poder ficar o tempo inteiro na mão Não viúvo A daqui LT Eu já não teria Essa LT aí Eu teria se fosse Se saísse pra gente aí Por 65 mil 68 mil Exato 68 mil Até 68 mil Eu pagaria nesse carro aí No Dali 85 Exato E é muito mais bonito É outra Outra pegada A frente é diferente A grade cromada e tal Exato É outra pegada Apesar de eu não gostar muito Do espaço interno Dessa traca Dessa geração aí É bem apertadinho esse carro É bem apertadinho Mas Enfim, galera Olha o cruzizão aqui também Rapaz Esse interior do cruziz Café, velho Afé, Maria Esse interior do cruziz Hein, galera Fala aí Eu sou doido pra ter esse cruziz, gente Sou doido, hein Quem sabe não venha o cruziz aí Vamos pensar Pois é Pra mim o único defeito do cruziz Sedan Que é o que eu gosto, né É a falta do teto Pra mim é o que vira o cruzizadã Eu gosto de vira o cruzizadã Mas não tem teto Exato O Sport 6 tem teto Daqui não tem teto É isso Não sei por que a Chevrolet faz um negócio desse Mas esse interior, velho Olha o galera É o interior café, velho É E a mistura café com preto E o carro preto ainda Af, Maria Eu pegasse esse carro aqui Primeira coisa Molas esportivas Ia ficar Chatíssimo É chip de lei, né Com certeza Já vem de fábrica É, mas vamos lá Voltar aqui pra dentro da sala Pra poder a gente Ajeitar aqui Que a gente vai sair com a Tracker azul É uma Tracker idêntica a essa Será que tá aberta essa daqui? Tá aberta essa daqui, ó galera Essa daqui é nova É a que a gente vai Passar o dia com ela aí Pra ver como é o carro Beleza? Bonita essa daqui É Uma cor diferente É, o espaço interno dela Já é bem melhor Que a da Que a da antiga É Ela é toda um Mas isso aqui Dá a aparência Que é um pouco mais larga Porque a da outra Eu acho que É tipo assim Duas pessoas Já Porque a gente não contava É, na verdade Pra mim o problema da outra É o comprimento O comprimento da cabine Primeiro O porta-mala da outra Já é pequenininho Eu vi a gente Porque ele tá bem pequeno E a daqui O porta-mala já é bem maior Quatrocentos e poucos litros Então Exato A dali era muito pequena Era 320 litros Eu acho Era minúsculo Mas é isso galera É Vamos aqui entrar Pra poder passar os dados Pra pegar o carro E a gente vai dar um rolezinho Com a Tracker Do modelo novo O vídeo chegando a 10 minutos Que era só isso que eu queria Não vou mentir E tamo junto Tchau Tchau Tchau